O albergue Bom Samaritano está fechado há mais de 180 dias e o local que poderia ser utilizado para abrigar as pessoas vulneráveis socialmente em Pato Branco fica assim, sem utilidade. Setores da comunidade cobram uma solução para o problema. O assessor jurídico da Prefeitura, Leonardo de Bortoli, destacou que o interventor que administra atualmente o local informou que a intenção do Conselho Metropolitano Vicentino é alugar a estrutura, com o que a Prefeitura não concorda. O albergue está com uma situação que está sofrendo um processo de intervenção pelo Conselho Metropolitano de Maringá. Eles destituíram a diretoria que tinham assumido, colocaram uma diretoria interventora e alteraram os estatutos. Então, supostamente, o albergue Bom Samaritano deixou de ser o albergue e ele faz parte da Obras Unidas do Vicentino. Eles estão com uma dificuldade financeira já há algum tempo, certo? Eles já vêm com algumas pendências junto à Prefeitura e algumas outras pendências junto ao município e alguns outros órgãos comerciais. E isso vem dificultando a manutenção das portas abertas do albergue. A municipalidade já vem tentando negociar com a diretoria que se encontra hoje na gestão há algum tempo para que voltem a funcionar, que voltem a abrir, que voltem a atender os necessitados da nossa cidade. Quem está na rua hoje não pode esperar que eles negociem o aluguel com outra entidade. Isso aqui deveria estar aberto já. Nós estamos passando por dias rigorosos de frio e aqueles que têm frio não pensam em aluguel, em pagar 5, 10, 15, 500 mil reais de aluguel. O albergue deveria, no mínimo, entrar em contato com outra entidade, já que não tem condições de tocar. E se de fato for uma obra de caridade, ceder o espaço para que outra entidade abra isso aqui e dê continuidade ao trabalho, atendendo aqueles que mais necessitam e que estão passando frio na nossa cidade. O interventor local, em contato com a TV Sudoeste, disse que o Conselho Metropolitano aguarda uma resposta da Prefeitura e não tem condições de abrir o local por conta própria. Sobre o fato de alugar o patrimônio que foi construído pela comunidade, o interventor não foi muito claro e não soube dar uma resposta definitiva para as dúvidas envolvendo a questão. Enquanto as respostas não vêm, o albergue, construído e mantido por mais de 30 anos pela comunidade, continua com suas portas fechadas.